Oi pessoal, eu sou a professora Cris Furck e hoje no canal Direito com Elas, a gente vai falar um pouquinho sobre o novo seguro obrigatório, novo DPVAT ou SPVAT, como passará a ser chamado a partir da promulgação da lei complementar 207 de 2024, que foi sancionada em maio de 2024. A lei dispõe sobre o seguro obrigatório para a proteção das vítimas de acidentes de trânsito e com uma finalidade mais claramente social, a lei estabelece que esse seguro obrigatório, o SPVAT, tem o objetivo de garantir a indenização por danos pessoais relativos aos acidentes ocorridos no território nacional em vias públicas urbanas ou rurais, pavimentadas ou não, causados por veículos automotores de vias terrestres ou a sua carga às pessoas transportadas ou não, bem como aos seus beneficiários ou dependentes. E, assim como já vem acontecendo desde 2020, quando houve o encerramento do consórcio de seguradoras que gerenciava os valores oriundos do seguro obrigatório, a Caixa Econômica Federal seguirá sendo a gestora dos valores e será quem promoverá o pagamento das indenizações pelos acidentes de trânsito ocorridos no nosso território nacional. A novidade da lei é que existem coberturas que anteriormente não eram contempladas pelo DPVAT pessoal e seguem nos mesmos moldes do DPVAT no entanto, a partir do SPVAT passa-se também a reembolsar as despesas a vidas com serviços funerários na hipótese de morte e despesas com a reabilitação profissional para as vítimas dos acidentes que resultem em invalidez. Então, essas seriam duas novas coberturas contempladas pela lei. E, a partir de 2025, volta a ser obrigatório o pagamento do seguro obrigatório por aqueles que são titulares de veículos automotores e espera-se que os valores das indenizações sejam revistos e atualizados, mas que voltem a ser pagos como era e como deve ser. Pessoal, se tiverem dúvidas, nos enviem. Um beijo e até o próximo encontro.